Eu quero até conversar um pouco aqui também com o Robinson Farinaz, o comandante especialista em guerra, que participa junto com o professor Gunther da nossa programação, pra nos ajudar a compreender esse cenário como um todo. Aliás, houve agora mais uma manifestação feita também pelo Egito, né, que fica na divisa, no território, na fronteira, justamente com a faixa de Gaza, né. Aí que esse enorme, essa enorme massa de terra aqui, então esse é o sul de Israel, a faixa de Gaza tá aqui, a faixa de Gaza tá pequenininha aqui, e aqui começa a fronteira de Israel com o Egito. É, então, o Egito fez uma manifestação dizendo que há ali uma máxima contenção, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado falando nessa máxima contenção pra poupar a região e o seu povo de novos fatores de instabilidade e tensão depois do Irã ter lançado um ataque de drones e mísseis contra Israel. E o comandante Robinson Farinaz, eu queria que o senhor nos trouxesse, então, a sua avaliação sobre toda essa movimentação que acontece agora de forças de defesa dos vários países que estão ao redor de Israel, uns aliados, outros contrários, que começam a movimentar as suas bases e também se prepararem pra possíveis ataques, seja com os drones ou também com esses mísseis que a imprensa estrangeira tem falado nesse momento. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite pro senhor. Boa noite, Evandro, boa noite, Marcelo, boa noite, professor Gunter, boa noite, ouvintes da PAN. Olha, o que acho que a gente precisa olhar aí são as intenções do Irã. Nós não sabemos se o Irã quer começar efetivamente uma guerra contra Israel, por quê? A ideia de Israel, a ideia principal é atrair os Estados Unidos pra esse cenário. E é uma coisa que o Irã não quer. Então nós não sabemos se a partir de hoje o Irã vai dar prosseguimento a esses ataques. O que ele queria fazer, o que o Khamenei precisava fazer, a gente precisa entender que a situação da liderança iraniana, do Ali Khamenei, é muito difícil, né? Ele tá sendo muito impressionado pela linha dura. Se ele não fizesse nada, ou ele cairia, ou ele seria emparedado. Então a gente não sabe. Ele já fez o que precisava fazer, já livrou a face do Irã. Agora a gente não sabe se ele vai dar prosseguimento. Quanto ao apoio dos demais países, já tem apoio bastante interno. Porque eu lembro que a Jordânia, ela tem uma população palestina muito grande, o equilíbrio político ali do rei Hussein é bastante frágil. Então eu não sei até onde a Jordânia iria nesse cenário todo. Demais países também a mesma coisa. Principalmente os dois mais importantes aí, né? São as quatro, Síria, Iraque, cinco, quatro. Síria, Iraque, Líbano, Egito e Jordânia. Eu não sei se a Jordânia, ela pode ir muito longe disso. Nós vamos aguardar os próximos dias aí. Porque também pode ter o revide de Israel, né? É até legal pra gente abrir, né, nesse momento um pequeno debate sobre isso que o senhor apresentou. Qual que é o seu ponto de vista, professor Gunter, sobre o que foi apresentado pelo comandante agora do envolvimento desses quatro países principais ao redor de Israel? Bom, primeiro, na Líbano, diferenciar só entre governo libanês e Hezbollah. Governo libanês não quer um envolvimento em nenhuma guerra porque sua capacidade militar é nula e já da guerra de 2006 o resultado pra população libanesa foi desastroso. É um grande ponto de interrogação aí, Hezbollah, que, no meu entender, deve ficar nesses ataques que foram realizados, como eles mesmos colocaram, dezenas, nem centenas, dezenas de mísseis. Se realmente se confirmar que o governo jordaniano abriu seu espaço aéreo pros caças israelenses interceptarem já no espaço aéreo jordaniano, já mostra esse alinhamento, né, a manutenção desse alinhamento que Jordânia tem aí há décadas com o Ocidente e principalmente com Israel. Governo iraquiano, né, até um pouquinho antes de eu entrar no ar, vocês colocaram aí um tweet, um cheat, agora mudou, né, não sei mais nem como falar o X, né, na plataforma X. É, ex-Twitter, Twitter, enfim, professor. Isso, pra mim vai continuar sempre sendo por Twitter. É, exatamente. É, um tweet do primeiro-ministro britânico, né, chamando os aliados da região, inclusive citando o governo iraquiano. Governo iraquiano não é aliado do Ocidente de jeito nenhum. Governo iraniano, iraquiano, é governado pela maioria xiita do Iraque, que é realmente aliado do Irã. Tanto que, como eu falei, em janeiro de 2020, né, o general Soleimani foi morto em Bagdá, né, porque não imaginava que o americano, né, principalmente o ex-presidente Trump, teria coragem de fazer alguma coisa contra ele em Bagdá, né. Então, por isso que foi até relativamente fácil de conseguir matá-lo. Então, realmente você tem essa triangulação e que colocando Síria como um aliado do Irã, né, só está no poder, né, Bachar Al-Assad com apoio russo e financeiro e tropas iranianas, mas não acredito que Israel queira escalar pra também complicar ainda mais a vida do Bachar Al-Assad. Eles preferem ter, né, como um amigo meu israelense já disse, eles preferem, Israel prefere ter o demônio conhecido do que um novo que eles não conhecem. Então, até acredito que isso deve ser contido e não deve haver uma escalada, porque não é interesse de nenhum dos lados, nem dos Estados Unidos, nem da China, nem da própria Rússia, que não quer perder o seu fornecimento de drones. Professor Gunther Hutzitz, muito obrigado por conversar conosco também aqui na nossa programação. O professor precisa nos deixar, mas é sempre muito bom poder obter as suas informações e as suas análises por aqui. Até a próxima, as portas estão sempre abertas. É que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Favale. Bom, eu queria, o professor Gunther, antes de se despedir da gente, falou sobre o estado do Líbano, esse país aqui ao norte de Israel, e ele usou palavras mais suaves pra dizer assim, que a última coisa que o governo gostaria era de se engajar numa guerra. Eu vou mais direto ao ponto, o governo hoje do Líbano tem a menor condição, ele deve estar apavorado com essa possibilidade. Condições financeiras, inclusive. Bom, não é que o Líbano está com condições ruins financeiras. A catástrofe, né? Eles ainda não se recuperaram daquela explosão em 2020. Nossa. A gente que danificou o porto, que é a espinha dorsal da economia, passaram por trocas de governo, uma instabilidade, uma inflação galopante, a moeda local derretendo, perdendo completamente o valor, e o custo de uma guerra seria muito, muito danoso pra governo e pra sociedade. Outro ponto, existe o Hezbollah, que tem uma função política importante, uma função social importante no sul, tem uma força armada própria, muito bem estruturada, financiada pelo Irã, então seria um problemaço político-econômico em primeira grandeza para o Líbano. Isso, né, diante desses fatos, a gente não tem certeza absoluta de nada, mas diante desses fatos, já tira o Estado libanês de um provável engajamento aqui num conflito de maiores proporções na região. Agora, aproveitando o nosso habituê aqui, o nosso sócio, o comandante Robson Farinazo, que é um especialista em tática de guerra, em equipamento principalmente, a gente já falou muito com ele sobre isso, Eu recuperei aqui uma imagem, comandante Farinazo, do Shahed 136, estou fazendo apostas minhas, que talvez este equipamento esteja neste enxame de mais de 100 na casa, da centena que estão voando em direção a Israel. vão levar horas, porque, embora ele tenha um longo alcance, na ficha técnica do aparelho diz que ele consegue voar 2.500 km, mas a menos de 200 km por hora, ou seja, ele seria facilmente interpelado pelos sistemas de defesa dos outros países, e principalmente por um caça supersônico, facilmente, embora o tamanho do caça é muito maior do que esse objeto, ele é um objeto pequeno, de difícil detecção por causa do tamanho, mas me parece um pouco inocente, um pouco ingênuo da parte do Irã, achar que ele vai conseguir atingir Israel com esse tipo de equipamento. Só que eu também admito que o conhecimento de estratégia militar do Irã é anos-luz maior do que o meu. Qual que é o ponto de interrogação que eu ainda não achei aí? O que está nas entrelinhas, comandante? Medo. O bom e velho medo. Você sabe quantas pessoas já foram evacuadas do norte de Israel desde que essa confusão toda começou, Favali? Eu vou deixar a resposta para o senhor. Perdão. Mais de 100 mil pessoas. Perfeito. Está ouvindo aí? Uhum, estou, 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas já deixaram o norte de Israel. Então, um drone desse, ele não precisa atingir o alvo, só dele estar ali. Como é que você vai falar para uma senhora, por exemplo, idosa aí, de 70 anos, que faz hemodiálise, etc., que ela está numa situação de fragilidade, que a vida está normal? Não, não está. A vida em Israel, ela está bastante complicada. Eu vou te dar um exemplo do que é o terror desses artefatos, né? Você sabe que o Mar Vermelho está fechado ali para Israel. Perfeito. Uma parte dos navios apenas continua passando. Essa semana, uma fragata francesa precisou deixar a região porque, porque, opa, peraí, tocou o telefone aqui. Uma fragata francesa precisou deixar essa região porque eles esgotaram o estoque de mísseis. Simplesmente esgotaram o estoque de mísseis, combatendo esses drones aí. Então, eles não precisam efetivamente atingir o seu alvo. Só deles estarem voando para lá, Israel já precisou levantar a força aérea. A hipótese aí da Jordânia ter aberto o espaço aéreo, a gente não sabe se isso aconteceu ou deixou de acontecer. Já causou o caos. A economia israelense vai ficar numa situação bastante difícil nas próximas semanas e meses. Então, esses drones aí, eles têm um efeito moral muito grande. Ô, comandante, eu quero até aproveitar e acrescentar a sua informação, algo que acabou de chegar para a gente, porque nós estamos atualizando a partir das agências internacionais, tentando fazer um minuto a minuto aqui no Jornal Jovem Pan, a partir daquilo que vai chegando até nós. E há a informação de que Israel, ela instruiu os residentes de Eilat, de Mona, Nevatim e também das colinas de Golã a permanecerem já nos abrigos antiaéreos, em preparação para possíveis mísseis e drones do Irã que cheguem ao território. Então, é isso que o senhor menciona, né? Independentemente se chegar ou não do aparato que vai atingir o território e se vai conseguir atingir, a movimentação já está acontecendo. Exatamente. É isso. Olha, o Evandro, quando começou a guerra, eu estava na Pan, e eu falei, olha, Israel mobilizou mais de 360 mil soldados na época. Eu falei, eles não vão conseguir manter essa mobilização, porque os países são dando tremendo à economia. Quase 4% da população do país está mobilizada. Nenhum país aguenta isso. Seria como se o Brasil mobilizasse 8 milhões de pessoas. Então, eles precisaram desmobilizar. Hoje só existe uma brigada operando em gás e a parte elite do exército de Israel está concentrada hoje no norte do país, justamente para conter o Hezbollah. Então, o que a gente nota? A vida no norte de Israel não tem mais normalidade nenhuma. A vida no norte de Israel é praticamente parecida com algumas regiões da Ucrânia. Só isso daí já tem um impacto estratégico muito grande para o Irã. E a questão que a gente pergunta, a grande pergunta é, quanto tempo isso vai durar? Quanto a economia israelense aguenta? Porque você tem que prestar atenção numa coisa, que esses ataques do Irã, eles acabaram ofuscando. Foi o fato de que hoje o Irã apresou um navio de bandeira portuguesa no Golfo Pérsico. E o aprisionamento desse navio significa que todo corredor terrestre de mercadorias que vinha desde a Arábia Saudita para abastecer Israel está interrompido. Ou seja, na verdade, o que o Irã pretende, ali cada um quer uma coisa. Israel quer atrair os Estados Unidos para a guerra, o Irã quer o estrangulamento econômico de Israel. Vamos ver quem chega no seu objetivo primeiro, né? Ou se aparece um adulto na sala. Colocando no mapa aqui o que o comandante falava, no Estreito de Hormuz, no Golfo, houve a apreensão de um cargueiro de bandeira portuguesa, mas a justificativa do Irã é que é um cargueiro com algum elo com o Israel e houve a apreensão não só do equipamento, além do estado de tensão, 25 tripulantes também estão sob a responsabilidade, sobre a guarda aqui do Irã, né? Então, você cria um movimento de dissuasão de outras rotas e outros cargueiros irem desistindo de passar por ali e ter um impacto nas cadeias internacionais de abastecimento. Isso é um choque direto na Marinha Mercante Mundial. E eu quero atualizar mais uma informação também, né? De até onde vai essa tensão, porque agora há pouco a agência Reuters, ela fez, ou ela trouxe uma informação de que o Irã pediu para que os Estados Unidos fiquem longe desse conflito entre Teherã e Israel e alerta para uma resposta mais severa se Israel responder ao ataque iraniano em curso. Inclusive, eles mencionam o seguinte, que a missão do Irã na ONU disse que a ação militar foi uma resposta à agressão de Israel contra as instalações diplomáticas do Irã em Damasco, né? Que é aquilo que a gente estava mencionando aqui. E que agora o assunto pode ser concluído. O Irã alertando também para os Estados Unidos se manterem afastados que se o regime israelita cometer outro erro, a resposta do Irã será ainda mais severa. E eu quero saber do senhor e do Acácio também, Acácio, que recado que o Irã passa a partir desse momento e de que maneira isso mobiliza também a comunidade internacional, que pouco conseguiu fazer no momento em que o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel se escalou lá atrás e que agora se vê com mais um desafio. Posso aproveitar? Vai lá, vai lá, Acácio. Vai lá, Acácio e depois o comandante. Aproveitar a presença do comandante para, além da resposta, acrescentar uma provocação a ele e ao Favale. Nós sabemos que o Irã é um grande produtor de minério de urânio. E os Estados Unidos, a Inglaterra, historicamente se opõem a essa situação. Se este ataque do Irã a Israel não seria uma oportunidade para que os Estados Unidos, Inglaterra, França, aproveitem e façam uma intervenção no Irã contra essa produção de urânio. Bom, eu vou dar o primeiro passo, com licença, comandante. Fazendo a minha leitura, acho que, Acácio, a resposta é depende. Depende do quê? Depende do próximo presidente dos Estados Unidos. Porque se houver uma postura do Donald Trump republicano de romper com aproximações que os democratas fizeram na gestão Obama, cujo presidente Joe Biden vai tentar a reeleição era vice, houve uma reaproximação e depois uma enxurrada de críticas, pode ser que Donald Trump use todos esses argumentos para uma, primeiro, uma retória de campanha, né? Para um argumento de campanha. Depois, quebrar aí os laços com o Irã. E aí, segundo, um terceiro passo, essa interferência que você falou. Talvez os democratas não queiram ir tão fundo adotando uma logística, uma lógica que foi iniciada pelo Obama. Mas aí a gente não pode só colocar nessa lista, como você falou, Estados Unidos e o Reino Unido. Porque naquele grupo de negociações com o Irã, pedindo uma flexibilização para que organizações internacionais verificassem a capacidade do Irã, que diz que tem produção de urânio, enriquecimento de urânio para pesquisas científicas e construção de unidades médicas, isso teve também a participação da Alemanha e do Japão. Então, para esse rompimento, outras potências, não só econômicas como políticas, também vão ter que ser envolvidas. Então, essa sua resposta, na minha rápida interpretação aqui, ela fica em suspensão para saber, no dia 20 de janeiro de 2025, quem toma posse na Casa Branca. Agora, eu não sei se o comandante Farinazzo tem outra leitura. Fala, comandante. Não, é por aí mesmo. Deixa eu só cumprimentar o Acaso, que é meu companheiro de bancada lá no Linha de Frente. Bom final de semana para você e sua família. Favali, a questão toda é a seguinte. Uma intervenção militar contra o Irã é um pesadelo. Nós temos que lembrar o seguinte, um terço da Marinha dos Estados Unidos está envolvida em operações contra os Ruts, ali no Iêmen, e não dão conta do recado. O estreito continua parcialmente fechado. Os Ruts têm o quê? 100 mil combatentes e alguns mísseis que o Irã e a Coreia do Norte forneceram. O Irã tem uma força de mísseis que nós não sabemos o tamanho. Ninguém sabe o tamanho da força de mísseis e drones do Irã e uma reserva mobilizável de mais de 2 milhões de voluntários Bacige. Então, uma guerra contra o Irã ia fazer o Vietnã parecer um foguedo de São João. Essa que é a realidade. Eu penso que o Biden está tentando lidar com bastante cautela. Eu não sei como é que o Trump, se ganhar, vai lidar com tudo isso. Mas a gente precisa olhar o seguinte, né? Se o Irã fez o ataque única e exclusivamente para livrar a face, é hora dos Estados Unidos tentarem colocar panos quentes nisso e arrumar alguma mediação aí para que o Oriente Médio esfrie. O que o Irã diz é isso, mandante. Só um detalhe. O que o Irã diz é isso. Ele fez até uma publicação, às vezes, dizendo que esse ataque conclui. É como se fosse assim, ó. O Israel foi lá e atacou a nossa base em Damasco. Agora a gente faz esse contra-ataque e isso conclui, entre aspas, a situação. Agora, se Israel experimentar reagir, o ataque pode ser ainda pior. Esse é o recado que deixa o Irã nesse momento. Evandro, saiu barato com a Israel se for só isso, tá? Porque esse ataque não vai fazer muitos estragos. Israel acabou saindo barato, se for só isso aí. Agora, a gente não sabe. O Bibi, na minha opinião, o Netanyahu, às vezes eu tenho a impressão que ou ele está fora de controle, ou ele não controla mais o exército dele. Quer atacar uma embaixada? É o fim do mundo. É o fim do mundo. Há limites para as coisas. É o fim do mundo. É a quebra de todo e qualquer direito internacional. E teve repercussões que você vê aqui recentemente. O governo do Equador invadiu a embaixada do México em Quito. Então, Israel está tomando algumas atitudes que tem uma repercussão muito complicada no resto do mundo. Agora, deixa eu falar uma coisa, só por curiosidade. Esse navio de Portugal que foi apreendido hoje, dos 25 marinheiros, 17 são indianos. E o que pouca gente reparou é que a marinha indiana hoje é uma das mais presentes no cenário do Oriente Médio. Eles estão muito presentes, muitos navios da marinha indiana e fazendo um excelente trabalho ali naquela região. A marinha de guerra, tá? A marinha de guerra para proteger os interesses da Índia. Agora, Cássio, rapidamente. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas manifestações agora da comunidade internacional que pouco atuou lá atrás. O que resta agora diante de mais essa situação? Eu acho que resta exatamente o que eles fizeram, Evandro. Manifestações. O Favale e o comandante foram muito assertivos. O Irã, no final das contas, diante do que nós temos de informações, fez um gesto, uma, entre aspas, resposta ao ataque da embaixada em Damasco. E a comunidade internacional deve, neste momento, ficar um pouco distante dessa situação acompanhando se efetivamente trata-se de uma mera resposta. Porque nós já falamos aqui também. Se for uma mera resposta, a situação fica no patamar atual. Agora, se de alguma forma este conflito escalar, aí existem outros interesses diretos e indiretos que seriam atingidos. Então, fica todo mundo, usando um termo em inglês, de stand-by, aguardando as cenas dos próximos capítulos.